Oi gente, eu precisava fazer esse vídeo porque eu achei, pra quem gosta de action figure, eu achei a coisa mais maravilhosa Que foi isso aqui ó, tá vendo isso aqui ó, tá vendo? Dá pra ver só a cabeça dela, só a cabecinha Cara, é que assim, deu basicamente tudo errado nesse vídeo porque aumentou o preço dela muito 30 reais, tipo, ela quase dobrou de preço, então talvez esse vídeo não faça sentido, mas eu quero gravar mesmo assim Porque pra mim isso daqui foi, tipo, os pirata achando um baú de tesouro Porque eu gosto muito de action figure e não dá pra eu comprar action figure original, simplesmente eu moro no Brasil Então eu não tenho condição de comprar action figure original, e por que se fala isso? Vocês viram aqui no nosso amiguinho AliExpress e vem aqui ó, Azur Lane Action Figure Tô dando exemplo do Azur Lane, que eu gostaria muito de criar um canal e falar só de action figure de Azur Lane Porque as personagens, elas são simplesmente maravilhosas, elas são lindas, tem os melhores designs do planeta Ué, sumiu! Cadê as coisas? Ah tá, achei E aí, eu falei assim, nossa, quero tanto ter a original, porque a original, elas são muito bonitas Aí você vai ver os precinhos das originais, entendeu? Então, assim, quero deixar bem claro que eu não sei se essa action figure aqui, ela é a original ou não Eu imagino que não seja, pelo preço, né? Mas eu tô só mostrando aqui pra vocês a tristeza que é você querer action figure original Eu não apoio a pirataria, tá? Eu quero deixar isso bem claro Mas eu não tenho como comprar as originais que eu queria Obviamente eu queria a qualidade dos originais, mas não dá, tá? Voltando pro foco do vídeo, que é essa action figure aqui, eu vou mostrar a primeira caixa Ela tá toda amassada, eu não sei se é por causa do correio ou se é por causa do... como que é o nome? Sei lá, da empresa aí da China que envia Você pode ver, tirando o amassado, né? Se dá pra ver aqui, ó, a profundidade A caixa é bem bonita, né? Você fala assim, nossa, não é a original, por isso que eu tô em dúvida se é Você vê aqui do lado, né, ó, bonitinha A imagem aqui, illustration by Hurudo E aqui atrás tem até um desenho, ó Então eu acho que essa action figure é baseada em um desenho Tem aqui todos os selinhos, né? Tudo em chinês, não sei Ó, caixa bonita, tá? Eu queria guardar, mas alguém destruiu a caixa antes de chegar E essa aqui que é a action figure, ó E, na minha opinião, pelo preço, ela tá perfeita Aí você pergunta, nossa, mas qual é o preço, né? Você não falou até agora O preço normal dela era R$41,00 e eu paguei R$30,00 com os descontos do Shopee, tá? Cara, é meio difícil mostrar, né? Porque tá focando na minha cara Deixa eu testar Deixa eu tampar a minha cara aqui E você vê, ó A action figure, ela é muito bem feitinha Tem aqui essa... essa separação aqui na cabeça Que tá muito exposta, do outro lado não tá tanto, né? Mas, de qualquer forma, pô, por R$30,00 Olha eu aqui embaixo Por R$30,00, cara, isso aqui é muito barato É muito barato E é extremamente bem feita Muito bem trabalhada A asinha dela aqui, ela veio com um defeito na pintura Mas é bem aqui, ó Cara, é muito difícil porque é invertida aqui, ó Vem que é rosa? Ah, o outro defeito também é que essa perna aqui, ó Se você ver a linha Essa aqui era pra tá um pouco mais pra cima Que aí ela sentava certinho Mas, né? Fazer o quê? Nem tudo é perfeito Mas, ó O pé, como é bem trabalhado Não vai focar, né? Ó, vou fazer o esquema de blogueira aí Aí a mão também A mão é bem feitinha aqui também Não dá pra ver direito Acho que deixando assim de longe Aí, ó, perfeito Deu uma focada agora boa Ó, o cabelo Eu gostei, tá? Por R$30,00 eu vou estar mostrando pra vocês o anúncio Ela é bem detalhada, cara E, sinceramente, como eu falei, né? A caixa também A caixa é muito bonita E, ó, o tamanho dela Comparado à minha mão, ó Minha mão não é muito grande Ela também não é muito grande Mas, tá, acho que é a escala 1,6 Se eu não tô enganado Eu não sei Não mostra na caixa A caixa não tem tanta informação A câmera não foca em mim, mas Ah, ela focou na Action Figure Olha aqui Olha aqui Que bem feitinha, cara Olha isso Olha A asinha Ela é uma sucubus Pra quem não sabe, ó A que eu dei feiti na pintura meio rosa Que eu falei Cabelo perfeito Cara, tipo, no geral Ela é muito bonita E ela encaixa certinho aqui, ó Em cima da caixa E olha que bonito O takezinho, ó E aí, vamos aqui pro anúncio Eu falei, né? Lembra que eu falei que o vídeo não Talvez ele não fizesse sentido Por causa disso Aumentou pra 71 reais Mas, ó Prete grátis E tem um cupom aqui, ó Gasto mínimo de 40 reais Limite de 12 8% off Então você consegue um descontinho Deixa eu ver se já aparece desconto Se eu ativar Usar Não foi ainda Mas, basicamente A loja, ela tem o próprio cupom Então, eu não vou fazer as contas agora Que eu tô com preguiça Mas, você tem esse descontinho aqui Então, a action figure Ainda assim, ela sai barata Porque você não precisa se preocupar com frete Que é frete grátis Com cupom E o cupom, ele Você tem um limite aí Pra usar por semana Se eu não me engano Se você não usou todos Então, o frete sai grátis E dá pra você Colocar o cupom de desconto E parcelar Então, pô Ela, mesmo cara Ela consegue ainda ser um Uma boa escolha, sabe Deixa eu ver se vem aqui Essa daqui é outra pessoa Que comprou e tirou foto Você pode ver, né Que Bem semelhante a minha Parece que a dela Tá encaixando melhor A mãozinha aqui Mas, de qualquer forma Eu não acho que isso aí Seja um defeito Sabe Tipo Muito absurdo E olha o tanto Que tem disponível Eu não sei, gente Eu não sei se isso aqui Ela é a versão pirata A que tá vendendo Mas, ela é muito bem feita Por valor E fica aí a recomendação Minha, tá Eu não falei muito Sobre action figure Porque, como eu falei Eu tô comprando ela no Shopee Aí, por um valor baixo Então, é capaz que ela Não seja original E não tenha realmente Essas informações Mas, quem quiser pesquisar Eu vou deixar o link Do anúncio aí embaixo E também O nome desse artista Eu não sei se É tudo isso aqui É Hurudo Ou Akuma-chan Ou se é só Ko Akuma-chan Eu não sei Mas, tá aqui na caixa A caixa pequenininha Também, ó Minha mão aqui do lado Eu gostei Eu vou guardar essa caixa E a action figure também Vai pra minhas Tops Action figures, tá Deixa eu pegar uma régua aqui Que pelo menos dá uma Ela tá sentada lá Tá, lembrando? Ela tem 10 centímetros e meio Sentada Então, em pé Deve ser uns 20 Talvez E a caixa 18 centímetros Cara, é bonitinha Ela é grande Mas é bonitinha E vou ficar por aqui Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou deixar uns takes Da action figure Porque eu sei, né Na foto não deu pra ver Muito bem Na foto não, né No vídeo não deu pra ver Muito bem Então eu vou pegar uns takes Focando bastante Na action figure Pra vocês conseguirem ver Todos os detalhes dela Qualquer defeito Qualidade, tá O intuito desse vídeo Foi basicamente Mostrar aí uma oportunidade Pra quem não tem uma renda alta Porque Vamos supor assim Que você ganhe Mil reais exatos Essa action figure Ela vai sair por menos De 10% do seu salário E se você não tem Muitos gastos, né No mês Vamos supor que Você mora com seus pais E não precisa pagar contas Então sai barato Sabe De graça praticamente Por uma action figure boa Porque às vezes você pensa Vou comprar action figure Haha Aí você compra por Por cento e pouco E ela é uma bosta Essa aqui vai sair Menos de cem reais E é muito boa Pelo menos na minha visão E é isso Tchau aí pra vocês Boas compras Espero que vocês tenham gostado Da Ashcon, né Action figure E do vídeo Já avisando Eu não gravo vídeos Mostrando a minha cara Assim direto Então provavelmente Eu fico olhando muito Pra baixo Pra outros lados Então eu peço perdão E tchau 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 Tchau